Oi, gente! O vídeo de hoje é mais uma colaboração com o dermatologista. Hoje eu trago a doutora Gabriela Schaeffer para falar sobre ceratose pilar, um dos assuntos mais pedidos por vocês, inclusive, nas colaborações que eu trago dermatologistas. Inclusive, estou pensando em um nome oficial para esse quadro e as redes sugestões. A doutora Gabriela Schaeffer vai explicar para vocês o que é a ceratose pilar e como tratar a ceratose pilar. A doutora Gabriela compartilha o conhecimento dela no YouTube e no Instagram, mas ela é mais ativa no Instagram. Então, eu vou deixar as duas redes sociais dela aqui no box de descrições para vocês acompanharem e aprenderem mais com a doutora Gabriela. Aproveito para agradecer. Muito obrigada, doutora Gabriela, pelo seu tempo e por compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente. Então, é isso. Sem mais delongas, vamos para o assunto do vídeo de hoje. Olá, pessoal! Oi, Tata! Olá, eu sou a doutora Gabriela Schaeffer, sou dermatologista em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Estou aqui a convite da Tata para a gente conversar um pouquinho a respeito da ceratose pilar. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o nosso assunto. A ceratose pilar, também, vocês podem ouvir falar queratose pilar, queratose folicular, tá? O que que é? É uma doença bastante comum, benigna, da pele, que os estudos mostram que ela pode chegar a cometer até 40% dos adultos e até 80% dos adolescentes. Então, a ceratose pilar, ela é muito comumente confundida com acne. São aquelas bolinhas, né, que os pacientes apresentam principalmente nos braços. Ela acontece devido a uma hiperqueratinização. O que que é isso? As células lá do nosso folículo, que é o nosso poro, elas também se renovam, assim como as células da superfície da pele. No caso da ceratose pilar, o que acontece é que essas células ficam presas dentro do folículo, né, dentro do nosso poro e fazem um entupimento, que é um entupimento semelhante, mas não igual ao que acontece na acne. Então, esse entupimento, ele vai gerar a lesão em si. Isso acontece mais comumente nos adolescentes, mais em mulheres do que em homens, e também tá relacionado com uma tendência à pele seca e em pacientes atópicos, alérgicos, né? Então, por exemplo, o paciente que tem dermatite atópica é mais comum de ele ter esse tipo de lesão, tá? Então, como que elas se apresentam? Como que elas se manifestam? São bolinhas pequenas, ásperas, ao toque, né, e elas têm, parecem vários mini espinhos no braço, né, na região onde ela aparece. É comum ocorrer um processo inflamatório ao redor do seu folículo, do seu poro, o que deixa as lesões avermelhadas. A depender da intensidade dessa inflamação, vai ser mais ou menos vermelho. Então, qualquer local do corpo que tenha uma saída de pelo, pode ter essa lesão. Elas são mais comuns de aparecer nos braços, bumbum, coxas, podem aparecer também no tronco e até no rosto, em casos mais graves. Mas é lógico que o mais comum são os casos mais leves, de braço, bumbum, máximo coxa, tá? Mas existem gravidades diferentes da lesão, né, da doença em si, e também diferentes graus de intensidade do vermelhidão, que a gente chama de eritema. Essa doença, ela tem uma característica genética, se a gente for buscar, normalmente pode chegar até 50%, né, de ou o pai ou a mãe ter essa lesão também. E ela vai ter, ao longo do ano, fases de melhora e piora. Tipicamente, ela melhora um pouco no verão e piora um pouco no inverno. Existe uma variante, que é a queratose pilar atrofiante da face, que tem um nome todo difícil, que é o uleritema ofriogenes. Então, nessa situação que a gente vê mais em crianças pequenas, tem uma inflamação maior, né, então as bolinhas são mais vermelhas, e elas evoluem, então, com uma cicatrizinha que parece uma cicatrizinha, assim, de acne, né, atrófica. Pode ajudar também na região da sobrancelha. É uma variante bastante incomum, mas é uma possibilidade, né, dentro desse espectro de doença. Mas, em geral, a queratose pilar, ela não traz nenhum prejuízo à pele, né, e na maior parte das vezes também ela não vai estar relacionada a nenhuma doença interna, né. Tem alguns casos de síndromes genéticas que tem manifestação ali em todo o seu rol de sintomas, tem também a queratose pilar, mas ela tá dentro de um conjunto de sintomas, né. Então, a queratose pilar tradicional, típica, que é essa de membros, ela não traz nenhum prejuízo pra pele e ela não tem relação com doença, entendeu? Então, assim, em questão da saúde do paciente, não há nenhum prejuízo, nem nenhum acometimento da saúde como um todo. Então, sobre o tratamento da queratose pilar. Primeiro lugar, a gente tem que deixar claro e lembrar que é uma doença crônica com um caráter de herança genética. Então, ela não vai ter uma cura imediata e nem uma melhora também imediata ou muito rápida. A gente vê que quando ela aparece na criança e no adolescente, em geral, ao longo da vida, ela vai melhorando em intensidade, mas também não é uma garantia, né. Então, em primeiro lugar, a gente tem que deixar bem claro pro paciente que o cuidado é contínuo, diário, e ele tem que ter paciência pra ver os resultados chegando, né. Então, no tratamento, a gente vai, primeiro de tudo, associar tratamentos a domicílio, de uso diário, aonde a gente vai buscar uma esfoliação química pra renovar essa pele e desentupir, desobstruir esse folículo, esse poro que tá entupido. A gente tem que usar também substâncias hidratantes, emolientes, né, que vão deixar a pele mais macia, pra melhorar essa sensação de aspereza, de lixa, ao toque. É claro que a gente vai ter que cuidar pra que essa fórmula também, né, não acabe obstruindo mais ou piorando a situação, né. Então, o que a gente vai usar? A gente vai usar as substâncias que a gente chama de queratolíticas, que são justamente essas substâncias que vão ajudar a desobstruir o poro. Então, o que vai entrar aí? O ácido lático, o ácido glicólico, o ácido salicílico, a ureia, o lactato de amônia, às vezes alguns óleos vegetais, como o óleo de girassol, um óleo de semente de uva, né, as substâncias que vão hidratar, né. Então, é uma formulazinha bem complexa, que a gente acaba montando pro paciente. Às vezes a gente usa os retinoides, né, Então, a tretinoína ou a da paleno, pra fazer, então, essa sensação de alisamento da pele. O paciente vai ter que usar uma ou duas vezes ao dia, dependendo da gravidade, e tem algumas orientações de rotina também. Primeiro lugar, muito importante que o paciente não cutuque, não tente espremer, porque isso vai piorar a inflamação local e aí sim pode evoluir pras manchas. Lembra que tudo que tá vermelho, né, é um processo inflamatório que pode, de alguma forma, evoluir pra uma manchinha. No banho, aquele banho rápido, morninho, não tomar banho muito quente, aquele banho salda, porque se a pele ressecar, o aspecto vai piorar. A gente pede que o paciente não use excessivamente sabão, né, pra não remover a camada protetora da nossa pele, e também evite o uso de bucha e de esponjas em excesso, porque essa fricção, ela pode acabar piorando um pouquinho o processo inflamatório, o vermelhidão da lesão em si. O que a gente quer é essa esfoliação química, que vai ser controlada, porque os ácidos a gente tem controle do que ele tá fazendo, né, o paciente fazendo ali na mão, a gente não tem controle do que tá acontecendo. A gente pede também, no caso de bumbum e coxa, evitar roupas com tecido que faça muito atrito, muito justa, porque, mais uma vez, o atrito vai piorar principalmente o eritema, a vermelhidão, a inflamação ali do local, né. E aí, além disso, se o caso estiver muito grave, muito extenso, né, então pacientes que acometem uma porcentagem grande do tegumento do corpo, a gente ainda tem a opção, então a opção oral dos tratamentos com os retinoides, né, que é a isotretinoína, famoso rocutan, e a acetretina também é uma opção. Mas isso são pra casos graves, aí, onde o paciente já tá cuidando, né, já tem esse acompanhamento aí com o médico. Também no consultório, a gente pode fazer procedimentos pra acelerar a melhora ou conseguir chegar até um pouquinho mais fundo, né, na pele. Com o quê? Com um peeling químico, né, pra chegar mais fundo, fazer essa esfoliação, essa renovação de forma mais efetiva. A gente tem a microdermabrasão, em alguns casos, também pode ser benéfica. A gente tem a luz pulsada e os lasers de vaso, de pigmento vermelho, porque, às vezes, a gente tem um pouquinho de dificuldade dos produtos em casa, mesmo que a gente bote calmante ali na fórmula pra desinflamar, às vezes o vermelhidão ainda fica, né, a gente alisa bem a pele e fica o vermelhidãozinho, ou até já evoluiu um pouquinho pra um amarronzado, a depender da resposta da pele de cada um. E aí a gente pode necessitar, então, entrar com a luz pulsada ou os lasers que pegam o vaso, o pigmento vermelho, pra melhorar essa vermelhidão também. E também o LED, né, o LED, o vermelho, ele tem uma ação anti-inflamatória, também pode ser associado aí nesses protocolos. Mas sempre, gente, deixando claro que o mais importante é o cuidado diário, né, e o tratamento que a gente passa diário. Porque como é uma condição crônica, não adianta vir ao consultório e fazer um procedimento, porque não vai ter um benefício. Eles são complementares ao que o paciente cuida em casa. Esse é o mais importante, tá? Outra coisa que a gente sabe que tem uma ajuda é essa questão da exposição solar leve. Assim como a gente orienta a exposição solar ali pela questão da vitamina D, daquela exposição solar leve, de uma caminhada, tá? Nada de exposição contínua, prolongada. Mas a gente vê que tem uma melhora, sim, né, na exposição com parcimônia, tá? E sempre pense que a sua pele não pode ressecar. Se ela ressecar, o aspecto vai piorar. Então, eu acho que era isso a respeito da ceratose pilar. Mais uma vez, queria agradecer vocês a oportunidade. E tô à disposição. Qualquer dúvida, podem mandar que eu gravo de novo pra responder as dúvidas de vocês. Um super beijo. Pro vídeo de hoje é isso. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei, curtam, comentem e compartilhem esse vídeo. Vocês sabem que é muito importante pro crescimento e engajamento do canal. E também é uma forma de agradecermos a doutora Gabriela, né, compartilhando o conhecimento dela, dando mais visibilidade ao trabalho dela, já que ela disponibilizou o tempo dela pra estar aqui com a gente. Não se esqueçam também de acompanhar a doutora Gabriela nas redes sociais. Se vocês quiserem mais vídeos com a doutora Gabriela, comentem aqui. Peçam, inclusive, o tema do próximo vídeo. Se vocês comentarem muito, eu tenho certeza que ela volta. Tá bom? É isso, gente. Beijo grande. Fiquem com Deus. Let's glow together. Não se esqueçam do protetor solar. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.